O que é o Evangelho? Veja só, o que deveria atrair o pecador para a igreja? Primeiro, a condição dele. A condição, todos os pecados e destituídos da glória de Deus estão. Estão mortos e pecados e ofensa, e do céu troveja a ira de Deus. Eles estão mortos, eles são a blasfêmia diante dos olhos de Deus. E a ira de Deus, ele está bufando pelos narizes. Contra eles, a pregação contemporânea, não mostra para o pecador a condição dele. Então o que deveria atraí-lo? A condição caída? E que lá na igreja, aqui neste livro, no Evangelho, tem a resposta para ele. É a redenção, a reconciliação, o perdão, a salvação. Então, o que deveria atraí-lo não é cura, felicidade, prosperidade, casamento. Ele sabe que ele está com a doença terminal e que aqui possui o antídoto, possui a cura, possui o perdão. É a redenção. Então, ele viria, consciente da sua doença, em busca da cura. A cura é o Senhor Jesus. A cura é a um salvador ancião, pronto a perdoar, pronto a salvar. Qual a consequência desses métodos? Uma falsa segurança de salvação. Mateus 23,15 Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de teres o feito, o fazeis, filho do inferno, duas vezes mais do que vós. Mas, esses métodos, essas iscas, dão uma falsa segurança de salvação. Esse inchaço. Hoje, na igreja atual, 80% das pessoas que se decidiram por Cristo, estão abandonando a fé. De cada 100 que entra na igreja, 80 deixam. Por causa desse método. Hoje, no Brasil, já são 40 milhões de desviados. Ou, na verdade, nunca foram convertidos. O que eu estou querendo dizer com isso? Irmão, se nós queremos mudar o Brasil, temos que mudar a isca. Temos que pregar o evangelho. O pecador não pode ser atraído para a igreja. Por causa de felicidade, riquezas ou qualquer outro benefício material e terreno social, psicológico. Ele precisa saber que vem uma escânia, uma locomotiva, um trem, um cometa da ilha de Deus. Que vai colidir com Ele a qualquer momento. E só há uma esperança para Ele. Como eu faço para saber se eu estou entre os eleitos e os não eleitos? Entre os salvos e os não salvos? Entre os bodes ou entre as ovelhas? Entre o joio ou entre o trigo? Presta atenção. Aqui tem um teste da verdadeira salvação. Que talvez esses números aqui tenham alcançado você também. Você seja um dos 50 milhões que não seja verdadeiramente salvo. Talvez você foi atraído por um desses quatro evangelhos. Pragmático, social, cultural, filosófico. Mas de verdade, as entranhas, não se comoveram. Não houve metanoia. Como eu faço para saber se houve metanoia ou não? Jesus vai dizer que Vós sois o sal da terra. Se o sal for em si, para mais nada serve. Ele vai dizer que o sal, para ser sal, tem que ter propriedades de sal. Ok? Ok? Se o sal não tiver propriedades de sal, ele não é sal. Se o sal que não salga, não dá sabor, nem restringe da corrupção. Esse sal tem soço. Ou seja, não é sal verdadeiro. Crente, para ser crente, tem que ter característica de crente. Se só dizer que é crente, mas não tiver característica de crente, não é crente. Se batizar, se falar em língua, se tiver a profissão de fé ou qualquer outra coisa. Mas não tiver uma nova natureza, não tiver obras, frutos de crente. Não é crente. Como eu sei? Se eu sou crente ou não. Quando ele fala o verso 13. Antes do verso 13, ele acabou de fazer uma exposição das bem-aventuranças. Verso 1 ao 12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Depois de terminar, vós sois o sal da terra. Por quê? Porque Jesus está dizendo, sal, para ser sal, tem que ter propriedade do sal. Qual é? Cloreto de sódio e vários nutrientes. Crente, para ser crente, tem que ter propriedade dos crentes. Quais são? As bem-aventuranças. Elas são características do verdadeiro crente. São propriedades do sal. Você quer saber se você está entre os eleitos ou não? Entre os que passaram por metanoia ou não? Entre os regenerados ou não? Vá para as bem-aventuranças. São oito. Cada uma delas são características do verdadeiro sal. O sal é pobre de espírito, é pacificador, é ponto de coração. O sal é manso. O sal é chora. Estas são características do verdadeiro cristão. As bem-aventuranças são os testes para saber se você é salvo ou não.